Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Olival Moraes com o segundo vídeo de teste que eu estou fazendo aí com a rama da Amazônia MD que agora já tem o nome, ela vai se chamar Detox AMD, ok? Hoje é uma segunda-feira, geralmente fim de semana a gente acaba extrapolando, acaba dando algumas escorregadas e principalmente esse fim de semana que nós tivemos comemorando o aniversário das minhas filhas, então eu acabei exagerando um pouco, mas vamos ver, vamos ver o resultado que eu estou tendo aqui, tá bom? Eu vou estar fazendo esse vídeo aí duas vezes na semana, estou fazendo hoje, segunda-feira e na sexta, quinta ou sexta-feira eu volto a fazer outro vídeo, tá bom? Então vamos ver o resultado que eu tenho hoje, depois de uma exagerada aí no fim de semana, o resultado que eu estou tendo aqui, tanto com a glicemia, depois eu vou estar indo na farmácia e vendo também o meu peso, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a fita de avaliação no meu aparelhinho aqui de glicemia, eu já estou aqui com a lanceta preparada, tá? Vamos lá, fazer a coleta aqui, então vamos ver aí o resultado. Olha aqui, eu estou com 129, né? E olha que eu dei uma exagerada esse fim de semana e daqui a pouco eu vou ver o meu peso e vamos ver como que está o peso também, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Até logo mais. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Olival Moraes, agora eu estou aqui na farmácia, vamos ver o meu peso como que está hoje, ok? Vamos lá. Muito bem, agora eu estou aqui em frente à balança, vamos ver agora. É... Pelo jeito meu peso aumentou, o exagero foi grande esse fim de semana, hein? Tá com 89,10. Mas é isso, continuamos acompanhando aqui, na quinta ou sexta-feira eu volto a fazer outro vídeo aí, para a gente ver como que vai estar o meu peso aí, mas no final de semana. Maravilha? Forte abraço, sucesso, tenha uma excelente semana. E aí Se inscreva. Se inscreva.